Música Comoção Caminhão de Prêmios Master Digna Consulte o regulamento Após quase uma semana como prefeito em Terreno de Patos Bonifácio Rocha revelou a situação administrativa da Prefeitura Municipal e disse que providências radicais devem ser adotadas Ou se tomam medidas drásticas ou há colaboração de toda a sociedade ou se fecha a Prefeitura Bonifácio tomou posse na semana passada depois de uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que afastou o prefeito Dinaldinho Vanderlei do cargo O prefeito em Terreno concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira à imprensa local Esse foi o primeiro pronunciamento dele após assumir a função Para o gestor, o quadro da Prefeitura de Patos é precário A gente vê que não quer mais fornecer paixão merenda Não quer fornecer mais gasolina Não quer fornecer bujão O básico para a merenda escolar Bujão, ninguém quer mais fornecer Então é uma situação dificílima Temos muitas dificuldades institucionais Muitas, não são poucas não Que a gente não pode realmente resolver Mas as medidas para cortar gastos estão sendo tomadas Vamos estudar todos os contratos Todas as licitações feitas de caso a caso E a que for preciso a gente vai cancelar As licições que a gente fez foi baseada em critérios de operalização Ele ainda disse ter pedido comprometimento e honestidade dos novos servidores Alerto, como alertei Será constrangedor eu demitir um auxiliar, um colaborador por desonestidade Mas não vacilarei um minuto sequer nessa situação Funcionários públicos concursados em outros municípios Mas que prestam serviços aqui em Patos Serão devolvidos às cidades de origem Contratados de fora A gente sabe que existe Agora é preciso pontuar E não é fácil A gente está fazendo esse trabalho Garanto que a gente está fazendo esse trabalho Com o pessoal da administração E não há sentido De uma pessoa que mora fora Que não presta serviço Ficar com ônibus para a capacidade de paz A gente já vai tomar essa providência Dos servidos O prefeito interino ainda falou Que não vai buscar o passado Uma referência a possíveis irregularidades encontradas Cometidos no tempo em que Edinaldinho comandou a gestão Não estou preocupado Vou logo adiantar Em abrir caixa preta de A, de B Porque se eu for me preocupar com o passado Não vai deixar muito a desejar no presente Existem os mecanismos próprios para curar isso Isso é o Ministério Público, a Justiça, o Tribunal de Contas Que levanta o que quiser Agora, eu denunciar não A não ser que seja preciso E venha a coisa na minha gestão Passado Não pertence a mim Mas Bonifácio nega qualquer contato com o prefeito afastado Antes fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele Depois, precisamente, nenhum contato eu tive com ele Nem por telefone Nenhum contato O gestor em exercício também falou sobre o diálogo com os vereadores Tanto de situação quanto os de oposição Nós estamos conversando com os vereadores E queremos essa parceria importante Importante e institucional Vamos conversar com a bancada que dá sustentação Vamos conversar com a oposição Porque eu acho que o papel do vereador É de ser vereador na cidade Segundo ele A atual administração não se envolverá nas eleições deste ano Nenhuma influência política Candidato nenhum vai ter na prefeitura Eu não vou Em hora nenhuma eu vou dizer publicamente Do meu candidato a governo, deputado estadual Eu vou votar e vou fazer Particularmente Publicamente, hora nenhuma Eu vou citar nome de deputado nenhum que eu vou votar Eita vida boa, camarada Eita vida boa, abençoada Eita martelo e premiada Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna Consulte o regulamento